Em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional e prendeu dois homens. Eles são suspeitos de saquear cargas próximo à comunidade do Cariri. A Polícia Militar recuperou seis fogões supostamente furtados. A operação policial foi desencadeada na BR-116 e na BR-251. Um carro de passeio foi apreendido. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Pedra Azul.